Eu me atrevo a dizer que é a melhor quesadilhas que você vai ter comido na sua vida, você vai ver. Hoje eu vou preparar a Chicken Bacon Quesadilhas. Do meu jeito, é claro, afinal de contas, não existe regra quando você quer fazer a própria receita. E primeiro eu vou começar temperando o frango. Antes de temperar, eu alinho a espessura do frango pra ele ir assando todo por igual, passando a faca nesse sentido aqui. Reserva a parte que sobra, aí eu tempero com sal e pimenta do reino. Agora eu começo preparando os ingredientes da quesadilha. Tiro as laterais de meio pimentão vermelho e pico ele. E faço a mesma coisa com as laterais do amarelo também. Uso meia cebola amarela. Tiro a ponta, descasco a primeira lâmina e pico bem picadinho. E o tomate, eu corto ele desse jeito aqui, porque eu não quero aproveitar a semente. A alface americana, eu sempre tiro a primeira folha, porque geralmente ela tá suja. E pico ela em umas tirinhas. E agora vamos fazer esse refogado. Primeiro eu coloco um pouco de manteiga na panela. Entro com o bacon e logo em seguida eu coloco os pimentões vermelho e amarelo e a cebola. Tudo junto. Quando eles estiverem bem refogados, eu coloco a passata de tomate, que nada mais é do que o molho. Tempero com sal, pimenta do reino. E como eu quero essa receita um pouco mais apimentada, eu vou acrescentar pimenta rica. E reserva. O creme de cheddar, eu coloco também um pouco de manteiga na panela. Entro com o creme de leite fresco. Quando ele começar a ferver, eu coloco o cheddar bem picado. Misturo bem. O queijo vai começar a derreter. Tempero ele com um pouquinho de sal e pimenta do reino. E no final, o meu toque de sempre com o queijo. Noz moscada. E agora vamos grelhar o frango. Água na churrasqueira. Libero o gás pra acender ela. Eu espero a grelha ficar bem quente pra dar aquela selada e aquela corzinha no frango. Trabalho ele na grelha pra ir dourando bem todos os lados. E quando já estiver bem selado por um todo, aí eu dou um tombo nele. E faço a mesma coisa desse outro lado também. Quando ele já estiver grelhado, eu jogo ele pra tábua. Coloco uma chapa de ferro na churrasqueira e coloco as massinhas pra aquecerem de um lado. Aí eu começo a montagem. Coloco a alface americana, o tomate, entro com um refogado picante. Corto o peito de frango em fatias bem fininhas pra ficar fácil de comer. Depois eu coloco o creme de cheddar. Tampo com a outra massinha e volto pra chapa de ferro pra dar aquela dourada dos dois lados. Aí é só levar pra tábua de volta. E agora que ela tá pronta, eu vou cortar e vou provar pra ver como é que ficou. E dá uma olhada, que perfeição de quesadilha. Curtiu?